Ciclo de Vida do Mãozinha A Origem Prontinho! Agora é só esperar o maior relâmpago cair sobre o nosso para-raio E logo logo você estará vivo, minha criaturinha! Eu mal posso esperar, eu tive um grande sucesso com o tropeço E agora é a sua vez, você será mais um servo do Gomes Eu não aguento mais o meu cunhado me enchendo para conseguir mais servos para ele Deixa eu ver aqui, é só apertar esse botãozinho aqui Prontinho! E aí cunhadinho, como está o meu mais novo servo? Ah, é só esperar mais um pouquinho Gomes, que ele logo logo virá a vida! Mas Fester, por que ele tem o corpo assim, todo estranho? É, perna de um, braço de outro, cabeça de outro Ah Gomes, as coisas não andam tão fácil assim quanto na época que eu fiz o tropeço Agora nós temos que revirar vários túmulos para conseguir um corpo inteiro Então eu tive que vasculhar em vários lugares Eu tive que pegar a cabeça em Blacksburg, peguei o corpo aqui em Broken Heaven As pernas eu peguei em Royal Height, é por isso que ele está assim, todo costurado Ah, tudo bem Fester, tudo bem O importante é que ele seja um servo fiel e leal como o tropeço é E aí, como que ele vai, quando que ele vai começar a andar e a fazer as tarefas de casa? Calma cunhadinho, você está ansioso como sempre É, ele já tomou a primeira carga, ou melhor, a primeira descarga elétrica E agora, ao relâmpago mais forte, ele acordará E segundo os meus cálculos, isso vai ocorrer daqui a 5 segundos 4, quer dizer, é 3, 2, 1 Ora Fester, mas o que aconteceu? Ah, cunhadinho, me desculpe Eu deveria ter te avisado que era pra você se proteger na cápsula também Mas prontinho, agora ele está vivo Vamos Igor, levante-se Levante-se Gomes, era pra ele levantar agora, eu não sei o que está acontecendo Mas como assim, cunhadinho? Então quer dizer que falhou a sua experiência? Ei, mas espere aí, parece que a mão dele está se mexendo Hã? Deixe-me olhar melhor Mas, é verdade, a mão dele está se mexendo Mas pelo que eu estou vendo, apenas a mão dele criou vida Ah, cunhadinho, deixe pra lá Do que vai me adiantar? Apenas uma mão com vida? Se o meu servo não levantou, o que uma mão pode fazer? Ah, Gomes, você acaba de me dar uma ideia Oh, ideia? O que você está pensando fazer, cunhadinho? Espere um momentinho, você já vai ver Prontinho, meu querido cunhado Aí está o seu novo servo Mas, é, 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 isso, isso é, isso é fabuloso Eu adorei, eu vou chamá-lo de mãozinha Tropeço! Ah, você está aí limpando o meu caixão mais uma vez Você é sempre muito prestativo, não é Tropeço? Deixa eu te perguntar, aonde está o Gomes, hein? Você viu ele por aí? Ai, não acredito, Tropeço Ele foi pra casa do meu irmão mais uma vez? Já é a segunda vez, só essa semana que ele vai pra lá O que será que ele está aprontando, hein? Ai, jura? Então quer dizer que ele está fazendo uma surpresa pra mim? Ah, pode ficar tranquilo Eu não vou contar nada pra ele que você me falou, tá bom? Ah, falando nele, ele está vindo É melhor você ir pro quarto, Tropeço Oi, Gomes, você demorou, querido Oh, querida Olha só, eu trouxe pra você um presentinho Minha víbora negra Ai, eu nem sabia que você estava fazendo uma surpresa pra mim, Gomes E o que é que tem dentro dessa caixa, hein? Deixa eu ver logo, eu tô ansiosa Primeiramente, deixa eu me justificar Eu procurei uma embalagem de presente preta Mas a moça da loja falou que não existia Então eu trouxe assim no tom de sangue hemorrágico Mas meu amor, você sabe muito bem que a minha cor preferida é preta E a segunda é vermelha, então não tem problema nenhum Eu já adorei o embrulho Ah, sim, olha só, é um presente Mas na verdade é um presente para a nossa filhinha que ainda não nasceu, a Vandinha Mas como assim? O tropeço falou, quer dizer Eu achei que você estava fazendo uma surpresa pra mim E você traz o presente pra uma menina que ainda nem nasceu Ah, mas essa menina é nossa filha, minha cascavel E na verdade é um presente para vocês duas Eu trouxe um servo para estar cuidando dela e auxiliando você nos afazeres Um servo dentro de uma caixa de presente? Sim, sim, ele não é exatamente como o tropeço, sabe? O tropeço foi uma experiência que deu muito certo Essa daqui não foi exatamente, não deu certo Eu trouxe pra você uma mão Uma mão? Mas você sabe muito bem que eu detesto frutas Ah, me poupa e me poupa Não, 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 é nada disso, meu amorzinho Ah, então é o que, então? Vem aqui e veja com os seus próprios olhos Mãozinha, pode sair Veja só, ele não é magnífico Mas eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida Sim, 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 na verdade o restante do corpo que era para ter ganhado vida Não deu certo, mas olha só Nós somos os únicos Adams que tem uma mão como servo Querido, mas isso é magnífico Você levou realmente a sério quando eu te falei que eu precisava de uma mãozinha Para cuidar da nossa bebê junto comigo Nossa, mas esse seu humor está cada vez melhor Ele vai ser uma mão na roda Querido, eu adoro o seu senso de humor também Vamos começar agora, então Mãozinha, vamos subir para o quarto Eu tenho muitas roupas da bebê para cuidar Ela está perto da nascer Oh, meu amor E ele combinou com os seus olhos Ai, querido, obrigada É bom que esse mãozinha, ele não deve falar muito como o Tropeço, não é? Eu não aguento o Tropeço falando toda hora Ah, Tropeço, você está aqui Ah, Tropeço, não precisa, querido, fazer aquilo que eu te pedi agora Olha só o que eu ganhei, uma mãozinha para te ajudar nos afazeres domésticos Você gostou? Eu vejo no rosto dele que ele está feliz, olha só Vamos, Tropeço, fale o que você achou da mão Ai, eu sabia que você ia ficar feliz, Tropeço Eu acho que ele ficou um pouquinho enciumado Será, querido? Minha flor do cemitério Mas com os anos ele vai acabar se acostumando E quando a nossa bebezinha nascer A bandinha, eu tenho certeza que os dois serão grandes amigos, não é, querido? Meu amorzinho, eu estou tão feliz e empolgado Que eu não vejo a hora de ter mais um filho O que você acha disso? Ótima ideia, Gomes Mas primeiro nós temos que deixar a nossa filha Vandinha nascer Depois a gente pensa sobre isso, tá bom, querido? Tá bom, eu tenho certeza que vai ser um parto horrível Eu também tenho, querido Três semanas depois Vamos, mãozinha, chegou o grande dia O dia em que nós vamos conhecer a nossa Wanda Quer dizer, Vandinha Eu acho muito mais bonito Cadê o Gomes, hein? Querida, nossa, eu estou muito nervoso Vamos Você está sentindo muita dor, meu amorzinho Ai, sempre, né, querido? Mas eu estou amando isso Tudo bem, tudo bem Vamos logo, vai Eu estou doida para conhecer minha bebê O que você acha de colocar o nome dela de quarta-feira? Quarta-feira? Sim, porque hoje é quarta-feira É um dia muito especial, meu amor É claro que não O nome dela é Wanda Desde o dia em que eu descobri que eu estava grávida, Gomes Ai, não, tudo bem Eu gostei desse nome Nós podemos chamar ela de Vandinhazinha, não é mesmo? Sim, de Vandinha Ah, de Vandinha Tudo bem O que você acha disso, mãozinha? Ai, ele está amando também Tudo bem, meu amor Logo, logo estaremos no hospital Que pena que o nosso primo que faz parte da nossa família não pôde vir, não é mesmo? Não tem problema, não tem problema Esse hospital aqui é referência na cidade Ah, mãozinha, esse carro não está andando muito rápido Está muito devagar Você não trocou o óleo desse carro? Eu também estou achando Esse carro está muito devagar Acelera, Gomes Eu estou tentando, eu estou tentando Meu Deus do céu Desse jeito a gente chega amanhã Consegui, meu amor Chegamos Ai, que bom Chegamos Vamos, mãozinha, vamos conhecer a nossa mais nova integrante da família Eu falei para você, o tropeço nem quis vir Ele está muito enciumado com a presença do mãozinha Por favor, eu preciso de um médico Ah, oi, boa tarde Boa tarde, boa tarde O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo é que eu vou ter a minha Vandinha E eu quero ter logo Tudo bem, a senhora está gestante pelo que eu estou vendo Minha nossa, mas o que é isso que está no seu ombro, senhora? Ah, é o mãozinha, você gostou? Meu Deus do céu, que família mais estranha Mas venha, venha logo, entra aqui Deite-se aqui, senhora Aqui não, deite-se aqui Gomes, parece que esse médico está meio maluco, não é, querido? Ah, senhor, eu acho que ele não está muito acostumado com pessoas meio estranhas como nós Mas vamos lá, meu amor, finja a naturalidade Sim, sim, ele está chamando, vamos E você também, mãozinha, finja a naturalidade Venha, por aqui, por aqui, por favor, senhor Aonde, doutor? Aqui, aqui, nessa, doutor? Pode entrar aqui Posso deitar? Seis horas e meia depois Mãozinha, você viu só Que coisinha mais aterrorizante A nossa Vandinha Por favor, mãozinha Entre lá no berçário E veja como a nossa morceguinha está Eles não estão deixando eu vê-la ainda A amizade Ei, sou esquisita Hã? O que você quer, garoto? É, você é a novata aqui do bairro, não é mesmo? Estão falando que você é uma vampira E sabe o que nós fazemos com os vampiros? Você está muito mal informado Eu não sou uma vampira A minha tia era uma vampira E eu não estou nem um pouco interessada Em saber o que vocês fazem com os vampiros por aqui Ah, mas você não quer saber? Mas eu vou te mostrar Olha só Toma isso Ai, por que você me empurrou? Eu não fiz nada pra você Já falei pra você Nós não gostamos de você aqui nessa cidade Vai dar o fora daqui Você e sua família de esquisitos Me deixe em paz, seu bobalhão Mas o que que é isso? É bruxaria? Uma mão andando sozinha? Não, mãozinha Volta pra mochila Você pode acabar se machucando Não, não, não Ei, criatura Afaste-se de mim Não, por favor, por favor Afaste-se de mim Ah, socorro Alguém me ajuda Não Não, por favor, por favor Ai, para Eu nunca mais vou mexer com ela Por favor Para com isso Não Ah, tem uma mão Correndo atrás de mim Nossa, mãozinha Não sabia que você era tão forte assim Muito obrigada Você é um ótimo amigo Agora vamos Entre na mochila Antes que mais alguém te veja Agora vamos continuar o nosso passeio A mudança Ah, o que? Mas, senhora diretora A senhora tem certeza? Não, mas nós conversamos com ela Ela prometeu que não faria mais isso Ah, não O que? Piranhas? Ah, o que? Na piscina? Ah, mas que orgulho Não, não Quer dizer Mas que tragédia, senhora diretora O que aconteceu, Gomes? O que aconteceu? Só um momentinho A minha víbora negra Não, tudo bem Nós estaremos tomando as providências Ah, tudo bem Ai, meu Deus do céu Mortícia, você não vai acreditar É, pela sua cara deve ter acontecido Alguma coisa muito boa, não é? É, sim E na verdade boa Mas terrível É, mas boa Eu fico muito confuso com isso Ai, Gomes Me fala logo, querido Vai Meu amor Você acredita que a nossa filha, a Vandinha Ela foi expulsa de mais uma escola Ai, não acredito De novo Sim E o que tem a ver a piranha na piscina? É, você acredita que ela foi defender o feioso E jogou um monte de piranhas dentro Ou melhor, um cardume de piranhas dentro da piscina da escola Meu Deus E uma das piscinas Ou melhor, uma das piranhas mordeu um aluno Ai, querido Mas e agora? O que a gente vai fazer? Não existe outra escola aqui nessa cidade Que possa aceitar a Vandinha É, sim, meu amor É, na nossa época As escolas não eram tão dígitas assim Nos anos 80 Eu poderia colocar umas coisas assim Gomes, Gomes O que? Eu acabei de ter uma ideia, querido Ah, ideia? Que ideia? Aonde nós nos conhecemos, hein? Na nossa adolescência Meu amor Você não quer dizer que está pensando Sim A escola de nunca mais Não há outra saída para a nossa filha Ela é muito aterrorizante Ela não se acostuma com as pessoas aqui de Brookhaven Nós vamos mandar ela para a escola de nunca mais E lá é o lugar onde tem os alunos que são exilados Não é mesmo? Sim Todos os alunos de lá são desprezados Eu tenho certeza que lá é o lugar ideal para a nossa filha, Gomes Ah, meu amor É do jeito que a nossa criaturinha é Eu acho que ela também vai ser expulsa de lá Mas não tem jeito Vamos ter que tentar, não é mesmo? Sim, querido Mas eu vou ficar muito preocupada, né? Em deixá-la distante da gente Mas não tem outra solução Ah, meu amor Eu acho que eu acabo de ter uma ideia Mãozinha Mãozinha, vem aqui Eu tenho uma missão para você No dia seguinte Tropeço Tenha um pouquinho mais de paciência Você sabe como são as mulheres, não é mesmo? Elas estão terminando de se desarrumar Vamos logo, meus amores Vamos O tropeço está aflito Ele não para de falar Gomes Gomes, você não vai acreditar A Vandinha está falando que não quer ir Ela está lá em cima, irredutível Ah, meu amor Mas não tem o que querer esses adolescentes Vamos logo Venha minha nuvenzinha negra Não tem jeito Você precisa estudar Como todas as crianças Papai Eu não sou mais criança Ah, sim, sim É verdade Você é uma aborrecente Ou quer dizer, adolescente Minha princesa Vamos Acredite no seu pai e na sua mãe Essa escola é a melhor escola Que você poderia estudar É, sua mãe quer dizer a pior escola Minha filha Lembre-se que a culpada de tudo isso é você Vê se você guarda suas piranhas E não faça mais nada que sua mãe e seu pai não faria É, pelo menos não na presença das pessoas Sim, papai Eu errei em ter jogado piranhas Ah, meu amorzinho É isso mesmo Que bom que você se arrependeu Eu deveria ter jogado tubarões brancos Assim não haveria testemunhas Ah, o que? Tubarões brancos? Ai, querida, querida Meu Deus do céu Essa menina é realmente nossa filha Não é, Gomes? É verdade É, mas vamos Venha Venha, meu amor Venha Vamos logo Meu amor, não Meu desprezo Venha Que o tropeço está muito aflito Venha Fala pro tropeço esperar um pouquinho Querido Já estamos indo Vamos, Vandinha Nós vamos visitar você uma vez por semana Eu não acredito que eu tô sendo obrigada a fazer uma coisa que eu não quero fazer, mamãe Isso não é justo Ah, Vandinha, para com isso Vai, minha querida Com o tempo você vai se acostumar Você não consegue se adaptar nessa cidade mesmo? Tenho certeza que lá é o seu lugar Agora vamos Vamos, vamos Que o seu pai já está apressado Vamos, tropeço Já arrumou as malas? Eu posso saber por que vocês estão levando no carro o caixão da avó Cruella? Oh, meu amorzinho É que nós precisamos levar a vovó para passear também Não é verdade? Ela ficava muito sozinha no túmulo, né, Gomes? Sim, sim Olha só, já conseguimos avistar a escola daqui Ah, isso me traz terríveis pesadelos, minha mamba negra Sim, sim, lembro do tempos em que nos conhecemos Nossa, mas que cena patética Tenho certeza que você vai odiar, minha filha É esse lugar que eu vou estudar? Ah, sim, querida Não é uma escola linda? Não, eu não gostei Ah, que bom Eu sabia que você ia odiar, meu amor Foi aqui onde eu e a sua mãe nos conhecemos, não é verdade? Eu já falei, papai Para parar com isso, eu detesto essa melação de vocês dois Essas cenas patéticas Ah, tenho certeza que aqui nessa universidade você, de repente, pode até mesmo encontrar o amor da sua vida Deus me livre, eu nunca vou casar, eu não quero me apaixonar Ah, mas essa bandinha puxou seu senso de humor, Gomes Eu falava isso também, querida, quando tinha sua idade Até encontrar o seu pai Ah, tropeço Sim, sim, você pode entrar Nós já estamos indo Eu não gosto também de despedidas Sim, tropeço, nós só estamos terminando de despedir da nossa filha Então, meu amor, qualquer coisa você sabe como nos conectar, não é mesmo? Sim, use a sua bola de cristal Vamos lá, meu amor, vamos Tudo bem Estou te esperando Tchau, podem ir embora Tchau, querida Espero que você faça uma terrível estadia Vamos, Gomes Pode ir, tropeço Eu tenho certeza que eu vou detestar esse lugar Ai, Gomes Eu fico com meu coração apertado Um pouco preocupada, sabe De deixar a bandinha aqui sozinha Ah, você esqueceu da surpresinha que eu tinha falado pra você É, vamos lá, meu amigo Você já sabe o que fazer Ai, Gomes Você teve uma excelente ideia O que seria da gente sem o mãozinha? Tchau, tchau